E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout Shadow, pessoal. Só pra passar então aquele relatório, como eu falei pra vocês, a Vault está voltando nos eixos, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas e eu guardei uma lancheirinha pra gente abrir, porque vai ter cartuchinha nova. Se vai ter cartuchinha nova, a gente já fica bem feliz, né galera? Bom, a gente vai abrir aqui, eu acho que as coisas vão estar mais ou menos normais, porque faz umas duas horinhas aqui de ter o que eu olhei da última vez. Uma horinha, duas horinhas. Então as coisas devem estar tranquilas, ó. Tem bastante comida e água aqui pra gente pegar. Tá faltando funcionário, então é um bom momento pra eu receber novos moradores na Vault, mas não tá vindo pessoa. Olha só, olha os dois vão trepar na armadura de robô. Cara, inclusive, ah, tem alguém explorando sim. Ah, uma hora e meia que eu joguei, eu mandei a Bitter Cup explorar. Ela tá com oito Mad Caps, a vida é limpa e ela já achou uma arma boa ali. Ela tá com uma arma carregando ali, ó. Então ela tá bem. Vamos deixar a Bitter Cup aí, se possível, até que em mais de um dia eu completei objetivos. Vamos ver que objetivo que eu completei aqui. É só abrir o negócio de objetivos. A gente pegou um Steam Pack. Quando eu pegar duas mil comidas, a gente vai... Ó, duas mil comidas, dois mil power, a gente vai liberar lancheirinhas, né? Isso é muito bom pra gente, cara. Isso é muito bom pro jogo. Deixa agora na sé aquela criança ali. E a gente vai fazer o Rush da tarde. Sempre que eu jogo, sempre que eu vou começar a jogar, é importante desse Rush pra ganhar um bônus de cap. Por mais que as suas necessidades estejam satisfeitas, o ideal é só a parada do bônus de cap, certo? Então vamos dar mais um Rush aqui. 33% de dar merda. Não vai dar merda. Bom, tem chance de dar merda, mas mesmo se acontecer a gente pega alguém pra recuperar. Ah, é importante eu falar, galera. Nesse meio tempo eu ganhei bastante arma, então a maioria dos meus personagens tem armas. Inclusive esses dois aqui já treparam, eles podem voltar a trabalhar. Se não me engano, cabe esse brother aqui e cabe essa mina aqui. Beleza, então a gente já mandou o pessoal ir pro trabalho. Eu acho que eu posso mandar um Rush aqui, se não me engano. Beleza, 26%. É bom que assim, mano, eu vou juntar no cap, como vocês estão vendo, eu tô... Ih, nossa, não tinha falado nenhum até agora. Muito azar, né? Enfim, vamos mandar alguém só pra ajudar aqui. Ajuda aqui, amigo. Tá tranquilo. O pessoal tá com a vida. Olha, a alegria deles aumentou pra 43%. Muito obrigado pelas dicas de vocês. Foi só uma questão de deixar todos os suprimentos abastecidos. E aí eles ficaram felizes, né? As coisas estão melhorando aqui na nossa Vault. Eu melhorei o nível da maioria das coisas. Vamos dar... Bom, preciso dar um Rush na Mad Bay. Talvez eu dê mais um Rush aqui nesse lugar que deu errado. E aí, por último, a gente vai abrir nossa lancheirinha. Apesar que talvez venha a personagem, né? Era uma boa a gente abrir a... Bom, vamos abrir a nossa lancheirinha. Vamos lá, enquanto eles botam... Eles apagam o fogo ali. Vamos abrir uma Vault Tech hoje. E veio dentro dela a primeira cartinha. É uma Outfit da Nobilidade. Não sei traduzir essa porra, desculpa. Endurance 2, Inteligence 2 e L mais 2. Eu não lembro que é L também. Lucky, Sorte mais 2. Um Red Away. Sem caps. E, por último, a carta rara é... Uma arma. A Vengeance. Uma arma 21, 26. Bem forte. Legal, legal. Bacana, bacana. Ah, eu queria mais... Quanto custa aqui esse negócio de dinheiro? É só dinheiro real? Ah, é só dinheiro real, galera. Olha que merda, mas imagina eu comprar 40 caixas dessa. Vira e ia ser boa, né? Bom, foda-se. Já foi. Já me fudi. Deixa eu ver se eu consigo dar um outro rush aqui por via das dúvidas. 26% dá pra riscar. Eu vou tentar. Vamos ver. Aí, garoto. Sucesso. Liberamos mais power. Mas, preciso juntar 2 mil dessa budega e a vida vai ser boa, certo? E, por último, vamos dar um rush aqui e tentar coletar um Mad Pack. Um daqueles negocinhos de recuperar a vida pra mandar o pessoal nas explorações. Beleza, eu preciso dar um upgrade nisso aqui assim que possível, pra aumentar o meu... Ah, não, mas não aumenta o storage, aumenta só a production. Então, por enquanto, tá tranquilo. Bom, pessoal, então, deixa eu ver. As missões que faltam agora pra gente são... Fazer um bebê, Dweller, que vai nascer daqui a pouco porque tem uma gestante trabalhando. Coletar 2 mil de comida e 2 mil de poder. Eu tenho essa mocinha aqui, a Bittercup, está lá no meio do Wasteland. Ela tá com metade da vida dela, 8 Mad Packs, nível 38. Então, assim, ela vai conseguir explorar, acho que por um dia aí, velho. Até a próxima vez que eu for gravar isso aqui, eu vou pedir pra ela voltar. Então, vai demorar pra caramba ainda. Como vocês viram, está tudo bem normalizado. Eu já poderia construir a estação de rádio, tá? Que tá aqui, ó. A Radio Station. Mas, eu não tenho quem trabalhe na Radio Station, por incrível que pareça. Então, a ideia... Bom, precisa que, mano, essa é uma boa pra eu atrair novas pessoas, né? Vamos colocar a Radio Station. Então, vamos colocar. A gente vai colocar a estação de rádio nesse episódio. Onde eu vou colocar ela é uma boa pergunta. Ali, depois eu posso fazer mais um laboratório, ali, mais um restaurante, pá. Vamos colocar ela aqui, nesse cantinho aqui, ó. E eu preciso colocar alguém com carisma pra trabalhar nela, certo? Então, vamos pegar alguém que tenha bastante carisma. Carisma, normalmente o pessoal coloca no quarto. Vamos pegar alguém da cozinha aqui, deixa eu ver, ó. Tem essa moça aqui, tem três de carisma. Tem essa moça aqui, tem dois. Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o painel de pessoas. A gente vai pegar alguém que... Opa, cliquei errado. A gente vai pegar alguém que tenha carisma aqui, ó. O C... A Beater Cup tem o carisma muito alto, mas ela tá no meio da rua. O Johnny Newton tem carisma. O Johnny, acho que é uma boa opção. O Johnny, o Michael Day também tem. O Russell Ward também tem. O Russell tá feliz ainda por cima. Ele tá trabalhando na estação de tratamento de água, que é um bagulho que eu tenho duas grandes e tal. Então, cadê o Russell? Russell, você, meu querido amigo Russell. Vamos pegar a água primeiro. E você, Russell, você vai vir pra estação de rádio. E o carisma dele é consideravelmente alto. E se não me engano... Deixa eu ver, Russell. Deixa eu clicar em você só pra conferir. A roupa de Nobility, ela não dá carisma. Então, não é o ideal. Endurance, Intelligence... Tá, foda-se. Então, nada daqui é o que eu preciso muito bem. Talvez... Eu tenho uma enfermeira só. Essa mina trabalha bem pra caralho. Então, eu vou muito dar pra ela a roupa de No... Ah, não. Mas a Nobility é pra homem. Olha que merda. Caralho, o que que precisa de Endurance? Vamos ver. A água precisa do quê? A água precisa de Perception. A cozinha de Agilidade. Isso aqui de Força. Isso aqui não precisa de nada. Precisa de Armas. É, eu vou dar Endurance pra esse Brother aqui. Porque ele é um dos guardas aqui da Vault. Olha que da hora. Olha que da hora a roupa dele, mano. A roupa de gente rica, né? Ganha nível Minha Médica. E o Brother aqui está no rádio. E agora, com o tempo... A cada duas horas, é isso? A cada duas horas, ele consegue trazer uma pessoa nova. Isso é bom. A gente vai conseguir aí colocar umas pessoas pra trabalhar aqui na Vault. E a gente vai conseguir... Eu acho que eu tenho... Bom, o meu objetivo aqui é lotar a Vault, certo? Lotar não. É colocar o número de pessoas que eu preciso pra render trabalho. Então, aqui não. Aqui já tem quatro. Não. Então, eu preciso de pouca gente. Essa é a verdade. Vamos ver. Eu preciso aqui, eu não preciso de ninguém. Se não me engano, essa aqui de baixo... Porra, tá tranquilão, velho. Olha que beleza. Nessa aqui de baixo, eu preciso de um. Nessa aqui, eu preciso de um. Nessa aqui, eu preciso de três pessoas pra trabalhar aqui na Vault, exatamente. Quatro. Quatro pessoas pra trabalhar. Então, eu tenho vaga pra ter até vinte pessoas aqui na Vault. E isso vai manter aí o nosso fluxo de coisas bem bacana. Ok. Fora isso, tá tudo ok? Ah, eu preciso fazer um Science Lab, né? Então, beleza. Então, assim que eu fizer o Science Lab, eu posso colocar mais dois. Então, vamos chegar a vinte. Ocupar toda a Vault. Faço o Science Lab. Coloco mais dois. Faço alguma coisa, que provavelmente eles vão precisar de mais energia, mais água, mais comida. Coloco mais dois. E aí, a gente consegue chamar pessoas novas aqui pro rolê, certo? Tá, beleza. Então, o nosso trabalho está rendendo. A nossa Vault está pronta. Abrimos caixinha. E eu espero vocês no próximo episódio. Como eu já falei, essa série não tem muito mais o que acontecer. Pelo menos, não assim por episódio. Então, eu vou acumulando caixinhas. Eu vou acumulando personagens. Gente passeando. Gente passeando, não, né? Buscando coisa. Medicamento e tal. Sempre que eu tiver um avanço legal na série, eu trago para vocês. Beleza? Eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Que se não rolasse esse apoio, eu não estaria em lugar nenhum hoje. Porque vocês me ajudaram pra caralho com dicas e maneiras de recuperar a minha Vault. E agora a gente está batendo aí o grau de 60% de felicidade. O que é bom para caralho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Queria agradecer de verdade a todos vocês que assistiram a série. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E aí